Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Going Medieval, no nosso segundo episódio aqui, calma e tranquilamente, a Jana tá puxando um ronco ali né, a folga da Jana, eita cama de palha tá dormindo fora da cama, tá beleza né Jana, tá tranquila. Bom, vamos lá, eu tô na sequência do episódio passado né, eu tô gravando direto agora, porque eu tô meio sem tempo, então quando eu pego pra gravar eu gravo direto, é, vamos lá, vamos fazer aqui algumas alterações aqui, pra gente poder começar a acelerar o jogo aqui ó, a Ana já tá construindo tudo que tem que construir ali, o João tá cortando a madeira né, depois ele volta pra pesquisa, pra ver como é que tá a minha pesquisa, vou falar nisso, é, sete livros, beleza, sete crônicas né. É, eu vou remover aqui a grama alta, eu mandei construir, e as bétulas, né, as árvores aqui, porque não precisa né, no momento tem muita árvore em volta, então depois a gente se preocupa com isso, agora não, agora tá tranquilo. É, deixa eu ver aqui, hum, vamos colocar aqui já pra fazer algumas refeições né, eu esqueci no episódio passado, esqueci pra colocar, então vamos aqui, gerenciar aqui os produtos, a Jana é responsável por fazer a comida, vamos colocar aqui refeições pra ser feito, deixa eu fazer uma edição aqui na parte da comida, que eu não quero que use madeira nem carvão como combustível, eu quero que use só graveto, por algum motivo os gravetos eles tem a mesma função da madeira e do carvão, parece que a queima de combustível é a mesma ainda pros três tipos, então como a gente fica com muito graveto sobrando, deixa eu ver aqui no material, é, aqui no quadro eu só tenho quatro né, mas eu tenho um monte espalhado né, ó, se eu der dois cliques aqui, dá pra ver a quantidade de graveto que eu tenho ó, tenho 269 graveto, e madeira eu tenho 180, só que madeira é material de construção, o graveto também é, só que a madeira é mais importante né, então eu vou colocar aqui pra produção, é, de comida, todos esses ingredientes aqui né, que tiver disponível, menos carne, eu, talvez eu até tire a groselha, deixa eu ver, fogumelo eu vou manter, acho que eu vou tirar a groselha, porque a gente depois vai usar ela pra fazer, pra fazer a, o vinho, eu vou deixar aqui, não vou deixar a groselha, vai, é, vegetais podres, carne podre, carne humana defumada, carne, e carne crua humana, não, não vou usar como, como ingredientes tá, só vou deixar ali pra gravetos ali, vamos colocar aqui a quantidade até ter, e daí está bom, beleza, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, é, estocagem de materiais, né, e deteriori, 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 a certa palavra, acho que tá né, bom, vamos lá, eu tenho umas comidas embaladas aqui, como é que funciona no jogo, essa parte, é, você olhar aqui, a madeira, por exemplo, ó, a pilha de madeira, ó, deterioração, eu falei, deteriorização, né, deterioração, beleza, então se você olhar aqui, você vai perceber que ela tá se deteriorando por tipo de solo, tá, então isso significa que aqui no Goy Medieval, se o material ficar no chão, tá, ele se deteriora, tá, então você tá vendo ali, tá se deteriorando por tipo de solo, vai demorar, vai demorar muito, né, por exemplo, o graveto aqui, 33 dias, a história de madeira vai demorar um ano e 18 dias, se eu deixar aqui, se eu não levar pro estoque, tá, e a mesma coisa ocorre com os nossos equipamentos aqui dentro, então se vocês prestarem atenção, aqui, estando num local coberto, ó, tá se deteriorando, mesmo estando num local coberto, por quê? Por causa do tipo de solo, então o que a gente precisa, a gente precisa colocar um piso aqui, pra que pare essa deterioração por solo, tá, então vou colocar aqui na parte de construção, deixa eu acelerar o jogo já, né, na hora, vou colocar aqui na parte de pesquisa aqui, vamos colocar pra colher, já aqui, aproveita que a Jana já tá ali colhendo umas palhas, vamos colher aqui um pouco de groselha, de cogumelo, os cogumelos são ótimos pra ganhar experiência de colheita, tá, de botânica, na verdade, velocidade, porque eles são colhidos muito rápido, tá, e eles dão a mesma experiência de colher qualquer outra planta, tá, então é muito simples colher cogumelo e a experiência ganha a mesma, pode ver, tá vendo, ela tá ganhando 200 de experiência por cada colheita, ó, de feno, mas ó a demora, tá vendo, ó, agora que ela vai colher o cogumelo, ó a velocidade, ela colhe e ganha exatamente a mesma experiência, ó lá, então o cogumelo é ótimo aí pra treinar a botânica dos colonos que tem pouca botânica, né, então é bom aí pra você dar um boost aí na botânica, eu acho que aquilo ali de cogumelo tá bom, voltando aqui, vamos lá, cadê a Ana, tá dormindo, tá, já já ela termina, ó, a casa ainda não tá pronta, mas ela terminou já aqui o santuário da irmandade, então pra parar, né, de estragar aqui o material, vamos fazer aqui um piso aqui, o piso pode ser qualquer um, tá, ele pode ser de madeira, pode ser de palha, pode ser de calcário, só não pode ficar no chão, tá, depois vai aparecer mais pisos mais pra frente aqui, o ideal é que a gente use o piso de madeira aqui, porque o piso de madeira ele deixa a gente com 100% da velocidade de movimento, né, você me pergunta, como assim Marcelo, velocidade de movimento? Cada coisa no jogo, ela altera de uma maneira a velocidade de movimento dos seus colonos, então, por exemplo, se eu for aqui no solo normal aqui, ó, você vê que a velocidade de travessia é de 85%, ó, aqui no solo, se eu colocar nesse arbusto aqui, ó, a velocidade de travessia é de 30%, tá, na grama é de 30%, passando por cima de itens, ó, 70%, tá, e assim vai, ó, na árvore, 30%, tá, então, é, quanto menor essa porcentagem aí, mais devagar vai ser o seu colono, então como é que a gente resolve isso, por exemplo, nas portas, ó, a velocidade de travessia das portas, ó, 30% só, a gente deixa a porta aberta, tá, pelo que eu notei até o momento no jogo, é, as portas abertas não dão alteração de temperatura, temperatura, tá, pelo que eu notei, mas se você manter a porta aberta é uma ótima maneira, essa que essa porta aqui ficou errada, essa porta tá errada, pô, é uma ótima maneira aí de você manter seus colonos aí trafegando rápido entre os comos aí da sua casa, tá, então vamos manter as portas abertas aqui, ó, ela já tá fazendo piso, ó, tá, então o tipo de piso é uma maneira de se deteriorar o item, tá, qual é a outra maneira? A temperatura, isso aqui é cerveja, cerveja tá, ah, ela tá indo do barril, ela não tá deteriorando, tá, beleza, ó, aqui, por exemplo, o cogumelo, ó, esses seis cogumelos aqui, ó, ele tá apodrecendo e deteriorando por dois motivos aqui, ó, ó, tipo de solo, cadê a temperatura também tava, por que que sai, ah, mudou ali bem, não, ó, tipo de solo e temperatura, tá, no Gói Medieval, os itens, principalmente os comestíveis, né, os consumíveis, né, eles precisam de tá abaixo de cinco graus pra não tá se deteriorando por temperatura, tá, então colocar eles aí numa situação de, de temperatura mais baixa, é, faz com que eles durem mais tempo, tá, aqui a temperatura ambiente tá em 19 graus, tá vendo ali, ó, o frescor dele diminuindo ali, ó, 32, tá vendo, e como é que a gente resolve isso no jogo? A gente precisa manter ele mais frio, tá, aqui no jogo atualmente a mecânica pra fazer isso, deixa eu tirar essa bancada daqui, que eu acho que eu vou pôr uma porta aqui, ó, pôr uma porta aqui nesse local, a mecânica do jogo atual pra fazer, pra manter as coisas mais frescas, né, é você fazer uma armazenagem no subsolo, tá, essa armazenagem no subsolo, ela vai, ela vai manter aí os seus, os seus itens mais frescos por mais tempo, ou até mesmo vai impedir que eles estraguem. Vocês podem reparar que o João ali, ele tá fazendo, é, plantação, por quê? Porque pro colono fazer plantação, ele não precisa de, é, de muitos pontos de botânica, tá, porque ele vai demorar um pouco mais, é claro, pra plantar, né, só que não tem penalidade nenhuma. Agora, por exemplo, pra fazer colheita, né, a Jana é nossa especialista aí na colheita, o ideal é que o colono tenha ponto, bastante ponto de botânica pra que ele não perca muito material, tá, então por isso que o João tá, tá, tá ali no, tá plantando, beleza? Então vamos lá, eu vou remover esse item daqui, a Ana tá dormindo, como é que ela tá aqui de... Ó, eu não mostrei os status do colono no episódio passado, né, aqui é o perfil, né, mostra aqui a idade, peso, todos os traços do colono, né, aqui mostra o inventário, que ele tá equipado, a... o range de temperatura que ele suporta, né, de menos 5 a 26, né, o... o alcance, né, com a arma de fogo, a precisão, o dano que ela causa, né, a armadura dela, e aqui o... o elmo, né, a armadura do elmo, no caso 0% agora. O armazenamento, né, o que ela tá carregando e o peso que ela carrega, no caso aqui os 3 carregam os 60kg, né. Aqui são as habilidades, né, se quiser ver aí como é que tá crescendo as habilidades do seu colono, é nessa parte aqui. Aqui são os atributos, né, velocidade dele, apetite, isso aqui são bem específicos, né, cada... cada um é... cada colono tem a sua particularidade aqui, né, tem bastante coisa aqui pra ver. A parte das condições, como é que tá a comida dele, sono, necessidade de álcool, as atividades religiosas, inclusive eles não tão fazendo, mas tá pronto aqui. Eles são da irmandade, né. Leana, de novo. Atividades de entretenimento, né, atividade religiosa, beleza. Aqui a parte do humor, né, deixa eu só ver aqui rapidinho. Aqui, ó, inclinamento religioso. Ela é uma devota restauracionista, e eu coloquei... Santuário da Irmandade. Parabéns, Marcelo, você errou. Eu errei a inclinação religiosa dos colonos. É aqui, pô. Eles são restauracionistas, os três. Aí. Por que que faltou aqui pra construir isso aqui? 80 de madeira, não tem. Vamos lá, vamos cortar um pouco de madeira. Certo? Ó, se eu clicar nos itens agora aqui, ó, vocês vão ver que eles não tão mais apodrecendo nem deteriorando, ó. Tá vendo, ó? Não tô mais. Inclusive, aqui a comida que a Jana tá deixando pronta, ela tá ficando no chão, e ela tá deteriorando, ó. Por tipo de solo e por temperatura. Dois dias só vai durar, ó. Quer dizer, na verdade, vai apodrecer em um dia, ó. Então a gente tem menos de um dia aí pra colocar ela em cima de um piso aqui dentro. E mesmo assim, ela vai continuar deteriorando por causa da temperatura, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Onde eu mandei construir essa porta, que foi... Cadê aqui? Deixa eu descer aqui. E foi aqui? Eu vou tirar esse banco daqui também. Vou ver. Ah, tá. É que eu acabei gastando tudo minha madeira, né? Agora que eu percebi. Vamos tirar mais umas árvores daqui pra poder usar nas construções. Pode tirar essas daqui também. Beleza. Vou tirar esse banco daqui. Ah, deixa eu clicar com o botão direito aqui. Aí, priorizar e demolir banqueta. Perfeito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma escada descendo aqui. Mas eu não sei se eu posso colocar a escada já na entrada da porta. Eu acho que eu posso, sim, colocar a escada na entrada da porta. Então aqui eu nem vou construir. Aqui, ó. Nem vou construir. Vou remover também isso aqui. E vou remover isso aqui. Porque aqui eu vou fazer uma escada. Eu vou demolir essas três partes aqui. E aqui eu vou meter um escadão. Tá? Então pra colocar a escada aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escavar, é claro, né? Os três são ruins de mineração, mas é o que tem. Então eu vou escavar aqui três de profundidade aqui. Como é que funciona a escavação no jogo? Cada bloco que é escavado, ele tem 1,5 camada de altura. Então, por exemplo, se você olhar aqui, ó. Tá vendo? Ele tem 1,5 camada de altura. Então a parte de baixo dele, deixa eu descer aqui. Ó. Opa. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é meia camada. Isso aqui é uma camada. E se eu levantar mais um pra ver a parte de cima, é mais uma e meia camada. Tá vendo? Isso aqui são duas, ó. Então aqui, ó. Uma. Olha lá. Meia, né? Opa. Meia. Tá rolando de duas em duas aqui, ó. Meia. Uma. Duas. Tá vendo? Não. Meia, uma, uma e meia. Então é assim que funciona. Todas as alturas no jogo, até a altura dos colonos, eles precisam de 1,5 camadas de altura. Tá? Então é dessa maneira que funciona. Então eu comentei aqui a respeito dos tipos de apodrecimento, né? Que é por temperatura, por solo, né? Por estar no solo. É... Por... Faltou mais algum? Temperatura, solo e... Exposição? Acho que é exposição. É, exposição. É que quando... É que aqui tá coberto, né? Esses daqui tão cobertos, então já não tá contando. Mas tem itens aqui que eles tomam por... Acho que é exposição, não lembro qual que é o terceiro. Solo e temperatura. Aqui só tem duas causas aqui. Né? Os barro, né? Pilha de barro, pedra, essas coisas, eles não se deterioram. Tá vendo? Mesmo em cima do solo. Tá? Não, não pelo menos aqui, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Calcário não se deteriora. Ó. Ó, tipo solo. Tá? O que que eu preciso aqui agora? Como... Como eles vão ter que fazer essa parte de baixo aqui? Então eu vou ir nas atividades dele aqui. Eu mudei tudo aqui o esquema. Eles tão tudo com 5 na mineração. Deixa eu ver quem é que tem melhor mineração. Claro que é a Jana, né? Tinha que ser a Jana. Só que ela não pode minerar não, que ela tem... Eu vou colocar aqui... A... Ana pra minerar. Ou o João. O João, ele é... Ele tá mais diversificado aí, né? O João, ele tá ajudando no cultivo ali, mas eu vou colocar ele na mineração. Tá? Ele já tá plantando o repolho. Ó, o repolho já tá sendo plantado já, tranquilo. Tá? Ó lá, agora vai começar a mineração. Vamos esperar só ele finalizar aqui. Aí, pronto. O João já cavou aqui nossa primeira fossa. Né? E aqui, nessa parte aqui dentro aqui, agora eu vou descer uma escada. Tá? De madeira mesmo. Tá? Vou pôr ela bem aqui, ó. Pocadinho. Vou precisar de mais madeira ainda, né? Pelo visto. É, tá faltando madeira. Tô gastando madeira pra caramba. Abri aqui mais um pouco de árvores. Aí, beleza. O que faltou ainda aqui? Faltou eu fazer mais um de escavação aqui. Aqui eu não preciso tirar agora o piso, tá? Aqui o João consegue escavar aqui e manter o piso em cima. Inclusive, essa é uma ótima mecânica no jogo pra você manter as coisas estabilizadas na parte superior, né? Então, se você quiser fazer um andar subsolo, você primeiro faz o piso e depois você sai arrancando tudo. Tá? É uma ótima dica aí pra vocês, pra você fazer o seu subsolo. Ó, como já plantou o repolho, então eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Eu preciso só que a Ana... Opa! Primeiro evento aí, né? Novo habitante. Propriedade perdida. Cedric parecia desequilibrado à primeira vista, mas estava apenas tomado pelo terror. Praticamente um cadáver cambaleante, deplorável, com marcas de grilhões e das surras terríveis dadas por um mestre cruel. Cedric suplicou. Me esconda? Vou morrer se for pego. Aí a gente tem algumas opções aqui, ó. Os aldeões fecharam bem a porta, deixando Cedric do lado de fora. Aí aqui, ó. Alguns aldeões podem ganhar um modificador de humor negativo, se eu fizer isso. E aqui, os habitantes de Hammerwitch. Eu podia ter mudado o nome da colônia, né? Mas deixa aqui, Hammerwitch tá bom mesmo. Decidiram ajudá-lo. Ó lá. Ó, aqui são os status dele, ó. Eu não posso colocar, eu só posso olhar ali o que ele tem ali. Eu não sei identificar ainda pela... Por olhar ali o que ele tem de bom ou não. Vou ter que aceitar ele de qualquer maneira, né? Ó, ele tem 22 de culinária, então ele já vai livrar a Jana já da culinária. Ele tem duas estrelas de intelecto. Mineração, ele tem 5, ele tem 6 de mira. Eu tô com o arco sobrando, mas eu acho que a Ana deveria estar com o arco que tá sobrando. E ele é um alfaiate. Tá bom. Na inclinação religiosa, pouquinho pra esquerda. Né? E... Espere por um possível ataque nos próximos 3 dias. Aproximadamente 3 bandidos da floresta. Ok. Vamos aceitar aqui ele. Então, quando um colono chega... Atualmente, essa é a única maneira, eu acho, no jogo. Que tem de você obter novos colonos. Tá? Então, quando o colono chega, que é a primeira coisa que você faz? Eu, pelo menos. Você pausa o jogo, você já vai lá nas atividades lá e já põe esse cara pra fazer o que ele faz de melhor. Eu vou deixar aqui tudo em 5. E aí, ele faz medicina? Não, não faz. Tá? Ele faz convalescência? Todos fazem. Se tiver doente, já vai deitar. Beleza? Ele não faz caça. Ele não faz... Ele até faz construção. Ele pode até ajudar. Vou deixar no 4 aqui a construção. Ó, ele tem 12 de botânica. Tá? Ele tem 12 de botânica. É... Mineração, ele tem 5. Corte de plantas. Então, eu vou colocar 2 aqui na culinária, porque ele gosta muito de cozinhar. E 2 na pesquisa. Tá? Depois disso, ele pode ficar 3 no cultivo. Né? É... 3 na colheita. Né? Porque ele vai cultivar primeiro e depois ele vai colher. E o corte de plantas, eu gosto de deixar todos em 1. Porque quando eu mando cortar a árvore, normalmente é um recurso que eu quero na hora. Então, geralmente, eu deixo a árvore em 1. Tá? E eu vou deixar 2 aqui pra que ele faça transporte. Antes de cultivar ou coletar. Beleza? Essa é a primeira etapa quando eu chego no novo colono. Pelo menos pra mim. Vou botar aqui na moralzinha. Que aí a gente vai falando e eles já vão fazendo outras coisas. Tá? Depois na programação. Agora o que eu faço? Eu tenho 3 horários distintos aqui. O que eu começo a fazer aqui? Eu copio o primeiro e passo pro último. Né? E depois o próximo que entrar, eu copio a Jana. Depois o terceiro que entrar, eu copio a Ana. Assim vai. Fica tudo intercalado. Tá? Na parte do gerenciamento aqui de roupas. Primeira coisa que você tem que fazer. Ele já veio com uma roupa normal. Né? Ele já veio com uma roupa quente de couro. Né? Mas às vezes eles vêm com grilhões. Se ele vem com grilhões, a primeira dica que eu dou pra vocês é remover os grilhões. Tá? Ele chega na colônia. Já remove os grilhões do cara. Porque senão ele fica tomando um debuff, se eu não me engano, de menos 10. Tá? Então toma cuidado. Deixa eu fazer mais uma cama pra ele aqui. Leito com feno. Aí, boa. A Ana tá dormindo? De novo, hein, Ana? Ô, Cedric. Deixa eu pegar a Ana aqui só pra construir sua cama. Aí, beleza. Então vamos lá. É... Ah, aproveita que eu peguei a Ana. Deixa eu dar pra ela esse arco longo aqui. Porque pra usar esse arco longo, precisa ter 10 de mira. Então ela vai equipar esse arco longo aqui. Aí, boa. Vai lá construir a cama do cara. E aí, quando o Cedric estiver bom, ele vai... É... Cedric não, né? Vamos dar um nome pro nosso colônia, Cedric. Vamos colocar aqui agora... É o Gabriel. O Gabrielzão chegou, hein? Gabriel... Eu não vou colocar sobrenome, não. Mas é o Gabriel Balardinho. Vamos ver quais são os estados. Ele é um idiota. Ô, bicho. Ele tem menos 5% de intelecto, ganha menos 15% de experiência. E é mais 10% inapto em tudo. Porra, Gabriel. Caramba, mano. Esse aqui devia ser o chumo, né? Esse aqui devia ser o chumo, pô. Mas não, vai ficar o Gabriel. Já foi. E ele é um trabalhador. Ele tem uma velocidade de trabalho geral de mais 10%. Ele é inapto em 10%, mas ele trabalha mais rápido, pelo menos. Aí, beleza. Vamos lá. Então, nós vamos dar a arma aqui pra ele. É... Longo. Longo alcance. Então, ele vai equipar o arco que a Ana soltou ali. Só precisa liberar o arco, né? Que ele... Depois que você solta a arma, ela fica... Ela fica proibida. Né? Escudo não vai ter. Cabeça aqui. Vai usar todas. Tá? Inclusive, deixou até editar esse perfil aqui de... De todas. Tá vendo aqui o perfil de todas? Ele já tá marcando ali, ó. Que é de 50... Ah, tá. É porque eu acho que eu deixei marcado no outro save. É... Deixa eu ver se tá... Se tá... Tá marcado mesmo. Não. Isso aqui não tá. Pra que eles usem roupas de 50... A 100%. Porque depois a gente vai desfazer as roupas que estão estragadas e transformar em tecido. Então, aqui é todas. Deixa eu ver se eu editei esse perfil aqui. É, esse aqui também já tá editado já. Tá? Comida todas e estimulante, pelo menos no momento, todos, né? Não sei se a gente precisa editar muito aqui isso aqui depois, não. Também não tem muitas opções de edição, não. Tá? É só vinho, cerveja. Isso aqui é obrigatório, porque eles são bebês. Ah, não tem água no jogo. Eles só bebem cerveja e... Então, não tem muito o que fazer. Aí, beleza. A Jana tirou a roupa, é uma impressão minha. Ah, é porque a roupa dela tava muito zoada já. Tá, vamos liberar isso aqui. É, a roupa da Jana tava muito zoada. Já já tive essa parte da roupa. Mas aqui, acho que ela tomou um debuff. Deixa eu olhar aqui na parte do humor. Não, ela não tá tomando debuff nenhum. Acho que ficar pelado no jogo não toma debuff, não. Eu acredito que não. Tá? Olha como é que tá o status do humor da Jana aqui. Ah, eu parei, inclusive, mostrando naquela hora, né? Aqui são as condições, né? Aqui são o humor. E aqui é a parte da saúde, né? Ponto saúde, sangue, a consciência, o estômago e a dor. O ideal é que a dor sempre esteja vazia. Ou se ele estiver com dor, esteja caindo. Tá? Se a dor estiver subindo, tem alguma coisa errada. Eu já gerenciei. Pesquisa, ok. Ok, beleza. Vamos acelerar. Aí, beleza. Preciso de mais madeira? Não. A Ana, acho que ela só tá dormindo mesmo. E agora eu preciso começar a fazer essa parte de baixo aqui. Então, como é que funciona? Até que enfim, hein, Ana? Resolveu trabalhar? Boa! Preguiça. Inimigos a caminho, ó. 22 horas. Tá avisando ali pra gente. Aí, boa. Agora ficou disponível ali pra... Pra escavação. Ó, o João já foi lá. Então, o que que eu costumo? O que que eu tô fazendo atualmente no jogo, ó? Tá vendo aqui, ó? Desci aqui as camadas até ficar disponível todas essas áreas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar isso aqui por uma porta. Vou colocar uma porta aqui. Nessa parte aqui, tá? E essa parte do solo aqui em volta, que eu não vou remover, tá? Que ela é um bom isolante. A terra mesmo, a terra que já tem na tela, ela é um bom isolante. Então, da porta pra frente aqui, eu vou começar uma escavação, que ela vai ser assim, ó. Vou começar uma escavação. Que ela vai ser... Eu tô com uma... Aí, que ela vai ser assim, ó. Tá? Você pode escavar até 5 de distância, tá? A partir do meio aqui, mais 2 pra cada lado. Se você escavar mais que isso, vai colapsar. Porque você precisa ter 3 de espaço, a partir de um ponto de apoio. Então, como aqui essa parede lateral aqui, eu não removi, tá? Então, isso significa que eu vou ter apoio de 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Na verdade, se eu escavar mais um pro lado aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ter apoio aqui. 1, 2, 3. Eu posso escavar, na verdade, 6, né? É, pô. Eu posso escavar 6. Se eu escavar aqui, eu vou ter apoio 1 do solo, né? Eu vou ter apoio do teto aqui, ó. Se eu escavar aqui, eu vou ter 1, 2, 3 até o meio. Se eu escavar mais um aqui, eu vou ter 1, 2, 3 de apoio. É verdade, eu posso escavar mais um ainda. Então, são... É essa aqui a distância. Aqui. E aqui. Né? Porque você pode escavar até 3 de apoio. Eu acho que é isso. Né? A partir daqui, eu tenho 3 de apoio. Ah, não. Tá certo, ó. Não, pode cancelar essas escavações aqui. Porque aí, o meio, eu não vou ter apoio. Por isso que eu tava fazendo de 2 de dólar. A comida apodreceu ali, ó. Vamos poupar, colher mais alguns cogumelos. Cadê? Pouca comida. Mais cogumelo aqui. Tem mais cogumelo aqui. Tem mais cogumelo aqui. O que mais? E já, já o repolho começa a sair, né? Um monte de cogumelo aqui. Sumiu tudo. Cadê? Cogumelo aqui. Por enquanto, tá bom. Vamos fazer as refeições. Aí, boa. Eu desci aqui, ó. Aí, aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó a temperatura aqui embaixo, ó. Menos 1,7. É a temperatura aqui dentro. Só que não esquece que a gente ainda vai aumentar isso aqui. E a gente ainda vai ter que pôr um piso. Né? Isso significa que a Jana, ela não precisa mais cozinhar não, viu Jana? Já chegou alguém aí pra assumir essa parte aí sua. Então, você pode ficar com 3 na culinária. Chegou alguém pra assumir esse trampo aí seu. Tá? Pode ficar tranquilo. Então, opa. Tá vendo? Isso aqui é um erro isso aqui. Aí, beleza. Então, estocar as coisas no subsolo é muito bom. Vai manter as coisas aí duráveis, né? Qual que é o rate aí, Marcelo? Não sei. Eu só sei que não adianta descer pra tentar pegar menos temperatura. Tá? Não faz diferença nenhuma. Porque a que eu saiba, quanto mais você desce, né? Mais quente vai ficando. Pelo que eu entendo um pouquinho aí. Os geólogos aí, por favor, me corrijam, né? Mas quanto mais você desce, mais quente vai ficando. Tem um aumento de temperatura considerável aí conforme você vai descendo. Tá bom que nas camadas mais superficiais, realmente, o solo é mais frio mesmo, né? Mas que eu saiba, quanto mais você desce, mais vai esquentando. Vamos lá. Invasão. Chantazistas violentos. Propriedade perdida. A fera disse de forma suave, porém ameaçadora. Gabriel, pertence a mim. Me devolva meu escravo. Ou vocês todos sofrerão. Era melhor levar isso a sério. Então, os caras tão vindo pra arregaçar, né? O cara tava colhendo uns cogumelos ali de boa. Dois, quatro, seis, oito, maluco. Olha os capacetes dos caras. Não vi esse capacete? Ah, vi sim. Tem esse capacete no jogo, sim. Sei sim. Os aldeões audaciosos de Hammerwitch se recusaram a atender às exigências dos agressores. Aí tem duas coisas aqui, ó. Vão chegar aproximadamente quatro bandidos da floresta. Oh, não era três? Seus aldeões ganharam um modificador de humor positivo por ajudar uma pessoa necessitada. E aqui embaixo, aqui. Se a gente entregar ele, a gente vai ganhar um modificador de humor negativo. A gente não vai entregar, né? A gente precisa de mão de obra. Então, vem pro pai. Você se manteve firme, recusando atender às exigências deles. O povo de Hammerwitch pegou em armas e se preparou para a batalha. É bem RPG essa parte do jogo, né? Vamos ver o que esses caras têm aqui. Um tapelado. Dois machados. Uma massa. E uma halberd, né? E sim, é. Tá, beleza. Vamos ver aqui. Eles vão vir por esse lado aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou providenciar aqui um local. Tem uma armadura aqui. Ah, ela... Não, ela não tá desgastada tanto assim, não. Vamos lá. Eles vão vir por esse lado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto mais alto. Pra eu colocar os arqueiros. No caso, é o Gabriel e a Jana. Vamos fazer uma escada aqui. Tá? É provisório. É só pra gente não... Acho que eu não posso apoiar o pino da escada aqui, ó. Só que eu acho que só de estar na escada, numa parte mais alta, eu já ganho o buff já. Mas, de qualquer maneira, vamos colocar isso aqui, ó. Aí. Cadê a Ana? Ana prioriza essa construção. E o Gabriel prioriza essa construção. Tá? Que é pra dar tempo aí de... Acelerar aqui até os caras chegarem. Porque são 4 contra 4. Cadê a Ana? Gabriel, já que você construiu aí... Cadê a Ana? Ela foi buscar madeira lá em cima. Ana? Fala, Ana, minha filha. Aí não vai dar tempo. Aí, não deu tempo. Boa. Ô, meu Deus. O que ela tá indo fazer, mano? Ela tá indo pelo caminho, mas... Tá, enquanto ela constrói... Vamos pegar os 3 aqui. Né? Segurando o Shift, eu posso clicar em quem eu quero. Apertar o T aqui pra recrutar eles. E mandar eles pra cá. Fazer o quê? Quantos caras estão? Será que dá tempo dela construir? Vem pra trás. Vem pra trás, que você é arqueiro. Invinuir a velocidade aqui. Ela falhou! Não, ela tá fugindo. Recrutar ela também. Colocar aqui. Aí. Limba! O Cole já tomou. Aquele abraço, Cole. Tá, quem vai ser o próximo aqui? Os dois pegam esse aqui. Aí. Vocês dois. Movimento um pouco mais pra cá. Vindo atrás de mim? Toma! Toma! Agabundo! Ixi, Maria Jana tomou uma paulada ali. Aí, boa! E vamos focar agora todo mundo no Lambert. É o mais tonto. Toma! Porra, errou, hein? Não deu tempo de fazer ali, mano. O negócio, a Ana, ela despirocou. Tinha madeira aqui do lado. Ih, rapaz. Tomou uma paulada ali que quase foi, hein? Toma! Ufa! Vitória! Primavera de 1353. Os aldeões cercados sofrem o ataque. Suplício continuou por 2 horas e 40. Felizmente, todos os aldeões sobreviveram à invasão. Três inimigos jurados morreram durante a luta. Jana demonstrou a maior valentia entre... Claro que tinha que ser a Jana, né? Causando a maior parte do dano do oponente. João sofreu mais danos do inimigo. Concentrando-se apenas em defender Hammerwitch. Na hora mais necessária. Olha aí. Defenderam. Depois que acaba o ataque, o inimigo tenta fugir de qualquer maneira. Você pode deixar ele fugir. Ou você pode não permitir que ele fude. Inclusive, deixa eu até mudar aqui na programação. No gerenciar aqui deles. Porque eles estavam evasivos. Eu não quero evasivo. Eu quero todo mundo no neutro. Eu não posso mudar aqui no momento. Não sei porquê. Ah, é que eles estão recrutados. Tá. Depois eu mudo. Vai fugir não, Marcos. Olha aí. Os dois erraram. A Jana... Deixa eu só desrecrutar a Jana aqui. Neutra. Vamos ver se a Jana consegue pegar esse cara. Vai, Jana. A Jana tá machucada. Errou. E aqui nós temos a origem da palavra cagando sangue, né? Olha a situação do cara. Só que a Jana também tá. Toma. Mano, deixa esse cara aí embora. Não vai dar ruim isso aqui. Volta pra casa, Jana. Aí. Vocês dois também. Volta pra casa. Resgata o João aí. Ele tá muito zoado. Tá. E a partir desse momento aqui a gente já começa já a ter equipamentos disponíveis pra gente aqui. Deixa eu ir aqui na parte aqui. E disponibilizar isso aqui pra todo mundo, tá? Os equipamentos geralmente eles vêm zoado, né? Então se você clicar aqui você vê que tá com 30 pontos de saúde, 29. As armas também tão meio zoada. Eu tenho um gorro ali, também tá meio zoado. Tá? Se você equipar roupa zoada assim, aí você vai tomar um debuffzinho, tá? Mas às vezes é o que você tem. Né? Às vezes é o que você tem. Ô, Jana. E lascar, né, mano? Agora não precisa mais. Cabeçuda. Foi tratado já, João? Pelo visto, não, né? É a Ana que faz o tratamento médico. É bom ser a Ana porque ela é arqueira, né? Então ela normalmente depois da batalha, ela não vai ter tomado dano. E ela precisa treinar a medicina dela. Então, deu bom aqui. Vamos ver quantos pontos ela ganha. Quantos? Eu não vi. Não deu pra ver. Tá? O seu estoque aqui, não esquece que ele fica marcado pra tudo, né? Então é bom tirar aqui, ó, carcaças, né? Desse estoque aqui de cima aqui, ó. Vou remover carcaças desse estoque. E resíduos, né? Pra não trazer pra cá carne podre, vegetal podre, cinza. Pra não ficar trazendo aqui pra essa parte de dentro aqui. Vamos dar uma expandida nesse estoque aqui, que ele tá muito pequeno. Puxar ele um pouco mais pra cá. Vou apagar essa parte aqui que ficou bem na frente da porta. Aí. Boa. Vamos ver como é que tá lá embaixo. Ó, a temperatura lá embaixo, ó. Menos 1,3. Aldeões inconscientes, aldeões passando fome. Não tem problema, já já eles se viram. Beleza? Vamos finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Inscreva-se no canal